A deputada Gorete Pereira, do PR do Ceará, tem trabalhado muito lá em Brasília para manter o DENIT funcionando aqui a todo vapor. A dificuldade é grande. No último final de semana esteve em Aracati, tentando viabilizar a inauguração da ponte do Ceará do Kubitschek. É isso, deputada? Exatamente. Uma ponte que fazia 14 anos que estava para ser terminada em Aracati. Vem desde o governo de Fernando Henrique Cardoso, passou pelos dois governos e agora nós estamos tentando, eu estou tentando trabalhar nesse país pelas obras inacabadas, porque não adianta você estar fazendo e pedindo recursos para obras novas quando você tem uma obra daquela que, graças a Deus, a inauguração está marcada agora para o dia 15 de julho. Como também o viaduto de Horizonte. O viaduto que vai dar um acesso muito grande àquele município, tanto a Horizonte como a ida lá para Pacajus e o tráfico também na BR das pessoas, fazendo com que esse viaduto se viabilizasse. Foi um trabalho enorme que nós fizemos em Brasília. A gente fica com pena porque, às vezes, tem pessoas que têm ciúme de um trabalho desse, tá certo? E fica querendo pedir para indicação de outros cargos. E sendo do próprio partido, a gente pede para que o partido seja unido em prol do desenvolvimento do Ceará. É só isso que eu peço ao meu partido, é que ele venha unido para a gente desenvolver, já que nós temos candidato a prefeito, nós temos candidato a deputados, a grandes candidatos a vereadores. Vamos nos unir para que a gente ajude nessas obras inacabadas. É só isso que é muito importante.